Ministro, as escolas públicas dominam a lista das escolas com pior desempenho entre as que tiveram mais de 75% de participação no Enem em 2010. Das mil piores, 704 são públicas e 296 são privadas. O que o Ministério pretende fazer para amenizar essa situação e melhorar a educação nas escolas públicas? Olha, em primeiro lugar é preciso registrar que a média no Enem aumentou de um ano para o outro. E a distância entre a escola particular e a pública diminuiu. Então, significa dizer que nós estamos no caminho certo. Nós estamos investindo mais no ensino médio. A bem da verdade, é preciso lembrar que há pouco mais de quatro anos não havia sequer livro didático para o ensino médio público. Só a rede particular que contava com o livro didático. Os livros didáticos passaram a ser entregues muito recentemente. O Fundeb não financiava o ensino médio. O Fundeb agora financia o ensino médio. Não havia alimentação escolar e transporte escolar para o ensino médio. Então, uma série de providências precisam ser tomadas para equalizar as oportunidades. E, não menos importante, continuar aumentando o financiamento para o ensino médio. No começo da década, o investimento por aluno do ensino médio era de R$ 770 por ano. Quer dizer, o valor de uma baixa mensalidade de escola particular hoje. Então, nós temos que levar em consideração que o ensino médio só muito recentemente passou a fazer parte das políticas do Ministério da Educação. E nós já estamos colhendo os frutos dessa mudança. Agora, vai melhorar ao longo dos anos, a distância ainda é longa, mas a tendência é de diminuição das desigualdades educacionais no país. Então, vamos lá.